Gente, tinham duas dominantes vivendo juntas, tá? Minha amiga mandou essas duas fêmeas e o macho na época que eles eram irmãos, e daí eu separei o macho, ficaram as duas fêmeas. Elas sempre foram muito amigas, e agora do nada resolveram brigar. Foram passar as vezes na casa dos meus amigos, muito tranquilas, sabe? Muito tranquilas mesmo. Daí, depois de uns dias, eu resolvi trazer pra cá de volta, e eu liguei. Elas brigaram por territorialismo, gente. Sabe o que aconteceu? Eu até botei elas aqui pra separar elas duas. Porque eu tava fazendo até apresentação com outro macho, e não tava dando certo. Porque, bom, elas brigaram. Inclusive, eu levei uma mordida por conta de tentar separar a briga. E eu não separei a briga com a mão, não, tá? Eu peguei ela, depois que eu separei a briga, e ela me mordeu. Eu sei o quanto ela está machucada, porque eu sei o quanto doeu a minha mordida, e eu sei o quanto sangrou. Eu mandei até o videozinho pra vocês, depois de vocês, eu sangro mais. Então, assim, gente, ela é muito agressiva, muito agressiva mesmo. Num nível, assim, extremo. Ela tem que viver sozinha. Eu vou deixar ela partir agora sozinha. Entendeu? Porque ela é muito agressiva. Ela não tem nossa senhora. Não tô tendo noção do que fazer com ela. Não tô tendo noção do que fazer com ela. Obrigado.